Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com o de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. Segundo informações dos bombeiros voluntários de TAPES, um fato inusitado chamou a atenção esta semana, quando dois gatos invadiram a farmácia São João em frente à agência do Cicred, na noite de quarta-feira, 2 de dezembro. Uma funcionária da farmácia abriu a porta dos fundos do estabelecimento e os gatos entraram. Os animais, ariscos e com muito medo se esconderam nas prateleiras da farmácia. Os funcionários não conseguiram retirá-los. Com isso, os bombeiros voluntários foram acionados para retirar os animais do local e logo depois soltá-los.